Fala galera 4knex, beleza? Olha quem tá aqui ó A Gi já tá aí ó, recalibrando o pneu Vou calibrar o da Carlota E a Natasha tá lá abastecendo também na CG E hoje nós vamos fazer um rolezinho pra Caconde Puxar logo essa vinheta, meu irmão Música É isso aí galera, já estamos aqui sentindo o Caconde A gente vai bater lá no mirante E aí está a Natasha e a Gi atrás de mim A gente está andando em formação zigue-zague Porque é a primeira vez que a Natasha vai pegar a estrada Então a Gi está lá de Serra Vila E eu estou aqui na frente puxando o bonde Nós vamos subir ali por Divino Holândia E cair lá em Caconde Eu vou marcar tudo no Relieve Que é aquele aplicativo que a gente consegue marcar toda a rota Hoje contamos com duas câmeras Essa do capacete e essa daqui que vocês podem me ver E aí galera, suave na nave? Bora então Hey, take me away And it comes on and on and on It comes on and on and on I don't want to wait Who am I am American dream E aí galera, estamos aqui no acostamento, momento, fotos Limpeza de farol Nossa, a motinha tá aqui, tá hein fia Olha aí É a roça, filho E aí galera, estamos subindo já para o Mirante Vamos ver, hein Por fotos, falando que é muito bonito Viu o cabrinho aqui E aí galera, depois de... Vejo muitas fotos ali no Mirante A gente vai comer, né Merecemos, meio-dia já Então a gente achou uns pesqueiros aqui em volta E vamos tentar ir neles lá Vamos ver como é que tá Estradita de terra Maravilha, maravilha Vambora, né véi Já estamos aqui Aí ó, passei de barco Pesca de tucunaré Vamos pegar uma estradinha de terra, né véi Fazer o que? Fazer, cara Olha só a estrada de terra Cai não vi, cai não vi Uia, uia, uia Uia, quatro cilindros Uia, uia Nossa senhora Véi, oi Oi Nossa Oi, a moto tá saindo de traseira De dianteira Tá saindo de todo lado, véi Cê é louco, tio Oi Nossa, véi do céu, cara Emocionante Aqui ó, a moça até rindo de mim Rir não, moça Rir não Rir não que aqui é quatro caneca Aqui é guerreiro, fi Só porque minha moto tá escorregando É o delas não Hã Oi, quatro cilindros na terra Tem que tomar um cuidado, véi do céu Aceleradinha já sai patinando já Ó, ó Ai, a Natasha caiu Nossa Pera aí que eu te ajudo, pera aí O que aconteceu? Estica o pezinho dela O que é que é aqui? Pescou? Aqui não é pesqueiro? Não Só a moto Estorregou É, você ventou no cascário O GPS jogou aqui e deu aqui Mas não é que não Vamos pra frente, né Pega no rodovinho Tá Oi Desliga, liga de novo Tá engatada? Eu só tava nervosa Fez nada Pezinha torta assim mesmo? Não Não é? Não Tá certo ou não? Deixa eu ver Ah, tá certo Tá Devagar vai dar granada Pra ir pra ir devagar Pronto Ó, nunca anda nessa terra aqui, ó Se for frear Vai achar as marchas primeiro Vai segurando no motor Segurando E depois você freia Porque tem que fazer aqui, gente Falta o traseiro E você não vem pra segurar A gente vai dar isso Tá bem? Calma Mocicou? Não, eu nunca ia Você virou Eu não ia deixar Eu não vi Errei a galera Não é que não Ai, ai Natasha caiu A gente só Fez nada na moto Nem nela Então, de boa Tá muito liso o chão aqui É, hoje vai todo mundo lavar a moto A gente vai chegar Aí, ó, galera Agora a gente vai passar em cima da barragem Aqui na represa da graminha Aí, ó Mas ela tá tão seca que O caminho que vai pra Pras comportas Não tá nem com água Aí, que legal Tá nem com água Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto